Bom, vamos tentar entender melhor quais são os próximos passos nesse caso. Temos uma convidada agora aqui no Fast News. É a professora doutora em Direito Penal, Carla Raal Benedetti. Professora, em primeiro lugar, boa noite. Obrigado pela presença. Boa noite, Vitor Brown. Boa noite a todos que nos assistem. Muito obrigada pelo convite. Professora, e antes de falar sobre os próximos passos, a situação jurídica do Deltan Dallagnol, queria ouvi-la em relação à decisão de ontem do Tribunal Superior Eleitoral. A senhora considerou acertada a cassação ou não e por quê? Bem, Vitor, na verdade eu vou me aliar a toda a maioria das vozes que hoje já estão aí se manifestando no sentido de que essa questão realmente foge não somente do direito técnico, ou seja, da tecnicidade do direito, como também da própria jurisprudência do TSE. Nós já tivemos situações como essa antes e já houveram julgamentos exigindo que houvesse já em andamento um procedimento administrativo, ou seja, um PAD. Coisa que o Deltan Dallagnol não tinha quando ele pediu a exoneração. Então, essa é uma questão muito importante que nada mais é do que uma interpretação declaratória. O direito eleitoral, ele não objetiva, ele não visa analisar questões de subjetividade, ele analisa questões mais objetivas, ele analisa questões regulamentares, como é que vai funcionar uma eleição, quais são os procedimentos, como funcionaria todas essas questões de ineligibilidade, e em relação ao Ministério Público, ou os representantes do Ministério Público, essa inserção foi feita numa lei complementar número 135 de 2010, e aí que foi que incluiu-se, inclusive foi até do ministro Flávio Dino, enquanto ele era deputado federal, ele acabou sugerindo, então apresentou um projeto para que fosse inserido nesse dispositivo, a possibilidade de que um representante do Ministério Público não pedisse a exoneração ou aposentadoria compulsória, se fosse o caso, se houvesse um procedimento administrativo já em andamento, já instaurado. A não ser que não houvesse, portanto, este procedimento instaurado, efetivamente, nesse caso, ele não poderia, então, se tornar inelegível. Então, só para a gente tentar conciliar aqui as informações, se houvesse um procedimento administrativo em andamento, ou instaurado, melhor dizendo, neste caso, então, ele se tornaria ineligível, porque ele não poderia pedir a exoneração do cargo ou a aposentadoria. Entretanto, no caso do Deltan Dallagnol, ainda que ele tivesse algumas reclamações no CNJ, algumas sindicanças que diferem completamente do processo administrativo disciplinar, que é o PAD, neste caso, ele teria, sim, condições de pedir a exoneração e não ter a punibilidade ou a punição de se tornar inelegível por oito anos. Então, essa é uma questão regulamentar que, a meu ver, não cabe ao juiz, no caso, ao interpretar esse dispositivo, fazer uma interpretação, eu não diria nem extensiva, fazer ilações em relação a uma hipotética situação que não necessariamente ele teria o objetivo de fazer. Então, imaginar que uma determinada pessoa pede a exoneração de um cargo importante, como é o do Ministério Público, apenas para fraudar a possibilidade de vir a ser e se tornar inelegível, aí é um avanço muito maior em relação a uma situação hipotética que poderia não acontecer. Pois, diretor, e um desdobramento que tivemos agora à noite, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que a Corregidoria da Câmara dos Deputados vai avaliar o caso, ele disse que o ex-deputado, inclusive, vai ter garantido o direito de defesa dele, que o Deltan Dallagnol vai poder ser ouvido e apresentar defesa, e que o caso vai ser analisado pela Corregidoria da Câmara. Isso é só algo protocolar? É só uma formalidade ou não? Existe a possibilidade de que ele consiga reverter essa perda de mandato, professora? Bom, na verdade, é muito relativo. É claro que isso vai ter que ser feito via um recurso, que normalmente, nesse caso, diante de uma decisão como essa, para o TSE, caberia apenas os embargos de declaração, mas eu já tenho ouvido falar aí a possibilidade de apelação também, ou, mas que de maneira, sejamos talvez um pouco mais racionais e objetivos, nós temos uma situação complexa, uma vez que houve uma votação unânime pela cassação, ou seja, pela ineligibilidade do Deltan Dallagnol. Agora, existe também um recurso que pode ser endereçado ao STF, e que é uma tentativa, eu acho que tem que haver uma luta, eu acho que isso tem que ser feito e analisado à luz da Constituição Federal, que, aliás, essa lei complementar que inseriu esse dispositivo dizendo a necessidade de um procedimento administrativo já instaurado, ela complementa o artigo 14, parágrafo 9 da Constituição Federal, que é justamente sobre os direitos políticos. Então, neste caso, eu enxergo dessa maneira, eu interpreto dessa maneira, no sentido de que o direito eleitoral, ele é um direito regulatório, ele é um direito regulamentar, tanto é que os crimes ali descritos, eles são crimes de análise objetiva, fez ou não fez, não existe essa questão da subjetividade, pelo menos a meu ver, ou pelo menos na maioria dos crimes. Agora, em relação especificamente a essa questão de ineligibilidade, especificamente em relação à ineligibilidade, não há o que se falar nesse caso, se não houver a instauração de um PAD, que é o procedimento administrativo disciplinar. Doutora, e a partir daí, como é que funcionaria? Como é que seria essa análise do caso pela Corregedoria da Câmara dos Deputados? E até lá, Deltan permanece deputado ou não? Não. Infelizmente, essa é uma decisão imediata que deve ser tomada, inclusive isso deve ser informado ao TRE do Paraná, ou seja, de Curitiba, no caso, para justamente, imediatamente ele se retirar, ou deixar o mandato, deixar, inclusive, o gabinete, e é uma questão muito constrangedora, até porque a gente está falando de 344 mil eleitores que deram o seu voto, e que ao final de contas, quem decide é o eleitor, porque a sensação que se tem aqui é a preocupação muito mais em relação à elegibilidade ou ineligibilidade de alguém, enquanto que o fato dele ter pedido uma exoneração não impede a condução do processo administrativo, ou seja, isso não impede que haja uma investigação e que ele venha a ser responsabilizado por isso. Então, o fato dele ter pedido a exoneração não o exime de qualquer tipo de possibilidade de uma responsabilização futura, posterior, mas, infelizmente, ela tem aplicação imediata. E como é que funciona a sucessão agora, doutora? Como é que vai ser o procedimento para o recálculo, né? Que passa a haver um cálculo, né? A eleição legislativa, né? A eleição para deputado federal, ela não é tão simples, né? Não é que venha o segundo colocado e entra, né? Há um cálculo todo, né? Para se definir quem são os deputados federais eleitos, e agora haverá todo um cálculo para definir a sucessão, né? Queria que a senhora explicasse para a gente como é que é esse processo. Esses votos vão para a legenda e vai ser indicado um suplente para que possa... Alguns deputados já têm o seu próprio suplente, né? No caso do Deltan, eu acho que até já tem também uma pessoa que já foi, inclusive, deputado e acabou não se reelegendo. Eu não me falho agora o nome da pessoa, do deputado, e me parece que é ele que vai assumir a cadeira do Deltan Dallagnol. Pois é, doutor, e como a senhora falava no início... Mas, ou seja, esses 340... Desculpa, Vitor. Mas esses 344 mil votos vão para a legenda, de qualquer maneira, né? Esses 344 mil votos não se perdem. Eles vão para a legenda e, consequentemente, serão computados para a legenda e, consequentemente, será designado, obviamente, mais um deputado que vai substituir como suplente o Deltan. Perfeito. Agora, queria voltar num ponto que a senhora mencionou no início, na primeira resposta, doutora Carla, que é o precedente. Qual era, até então, a posição, a conduta do Tribunal Superior Eleitoral em relação a casos como esse? Já havia algum precedente ou não? Queria que a senhora detalhasse isso para a gente. Sim, os precedentes que tiveram, e se não me falha a memória, até num caso de julgamento do ex-ministro Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, que atualmente é senador, nesse caso, ficou, sim, claro que, uma vez que não havia um procedimento administrativo disciplinar já instaurado, ele não poderia se tornar ineligível. Então, essa foi a decisão, foi mantida, a jurisprudência é, nesse sentido, o que ocorreu no caso do Deltan é que houve uma interpretação extensiva, além do que a lei quis dizer, do que o legislador quis dizer, dizendo o seguinte, olha, entendemos que, já que ele tomou uma atitude como essa, 11 meses antes, né, de poder se candidatar, ou antes das eleições, significa que ele o fez com a intenção inequívoca, tudo indica que ele o fez, para evitar que houvesse a instalação de um procedimento administrativo, e, consequentemente, ele se tornasse ineligível. Então, foi mais ou menos, nesse sentido, a decisão do relator, e que, consequentemente, foi acompanhado por todos os demais. Agora, a meu ver, tecnicamente, como eu disse, é regulamentar a questão, não se analisa a subjetividade disso. Ou havia um procedimento administrativo instaurado, ou não havia um procedimento administrativo disciplinar instaurado. no caso, não havia. Se não havia, não há o que se fazer uma interpretação além do que aquilo que o legislador e a lei quis dizer. Então, essa é a questão primordial aqui, que, obviamente, acaba nutrindo todo o centro da discussão. Justamente porque o ministro Benedito Gonçalves, ele acabou entendendo que, na verdade, ele fez isso para evitar uma consequência inelig... uma consequente ineligibilidade. Porque se ele tivesse feito isso posteriormente, ele já teria um procedimento administrativo e poderia até... ele estaria até antecipando uma própria decisão, que seria uma condenação. Coisa que poderia não acontecer, poderia até mesmo não acontecer um processo administrativo disciplinar. Poderia ficar apenas numa reclamação, numa sindicância, se chegar à conclusão de que não haveria indício suficiente para a instauração de um procedimento administrativo disciplinar, que é o PAD. Então, seria uma antecipação ou uma questão virtual, visibilizando ou tentando viabilizar uma situação hipotética que pode não acontecer. Muito bem. Aí a análise da professora doutora em direito penal, Carla Raul Benedetti. Obrigado, professora, pelas informações, esclarecimentos todos. um tema tão árido e foi muito importante a contribuição da senhora. Obrigado, doutora. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite.